Essas são as espreguiçadeiras aqui do Costa Fascinosa, a gente relaxa, descansa e é tão bom, é tão bom que vocês nem imaginam. Nós vamos para a nossa próxima atração, doutora Priscila Parque, clínica estética. Eu sempre falo, vou falar mais uma vez, que eu não vivo sem o bronzeamento artificial que eu faço na Versa Spa. É a cabine que a Pri tem lá na clínica dela e é um bronzeamento que não tem contraindicação, que não faz mal. São apenas 30 segundos, não mancha, não tem cheiro, todo mundo pode fazer e dura bem, ele vai saindo aos poucos, naturalmente. Ele fica com a pele uniforme, com aspecto bronzeado. Eu amo. A gente fica com mais saúde, a gente fica com mais cor e isso valoriza. Agora, principalmente no verão, é ótimo. E o preço desse bronze é maravilhoso. Bom, nós vamos direto para a clínica estética com uma matéria especial, direto do Sexto Cruzeiro da Maíra. Obrigada, minha gente! Gente, agora eu vou contar a minha experiência para vocês aqui na clínica estética com a doutora Priscila Parque. Eu estou muito feliz. Sempre foi minha vontade fazer a aplicação de Botox. Eu tinha um franzidinho aqui na testa que me incomodava demais e aqui na hora de rir, sabe, enrugadinho assim perto do olho. E aqui as linhas de expressão já começam a aparecer. E aí a Pri me recomendou fazer o preenchimento. Pois bem, vim aqui na clínica, aí nós aplicamos o Botox e também fiz preenchimento. Mas Pri, eu estou amando. Porque é uma diferença tão leve, tão natural, porque a pessoa olha para você, ela nota que você está diferente, mas ela não sabe identificar o que aconteceu, né? Acho que é um pouco o perfil do Botox. Eu sempre quis fazer, eu estou comprovando que é maravilhoso. Bem-vinda aqui ao programa e obrigada, viu, por você me botocar. Obrigada, Mara, mais uma vez. É legal mesmo você estar falando disso, né? Do Botox ficar natural. As pessoas têm muito medo, né? Às vezes falam, ah, fazer Botox, vou ficar com o rosto deformado, preenchimento. E não é, né? A gente pode fazer de uma forma do seu rosto ficar harmonioso, ficar com uma expressão mais leve. Que esse é o intuito do Botox, né? E do preenchimento. A gente deixar o seu rosto natural, com um rosto mais descansado, né? Uma coisa bem leve. Não é para deixar você diferente, de forma alguma. Bom, vamos às dúvidas, então. Falar do meu caso. Lá na aplicação, durante a aplicação eu não senti nada. É uma dor, assim, que nem pode chamar de dor. É uma picadinha, mas que você não sente. E muito rápido. Então, pessoal que tem medo, tem receio, fiquem tranquilos. Porque tudo depende da sua avaliação. Avaliação antes, para ver o que você precisa ou não fazer, né? É, o Botox e o preenchimento são sempre avaliações individuais, né? Você sentou lá comigo, né, Maíra? A gente pede para fazer careta, fica espantada, sorria, né? Fica brava. E aí a gente faz a marcação individual de cada um, né? Da musculatura de cada um, da expressão de cada um. Ver a sobrancelha, como que é, para a gente poder fazer a aplicação. A aplicação realmente é muito tranquila, né? É agulha de insulina, que o pessoal fala, agulha de insulina é levinho. Mas é muito tranquilinho também, não é nada dolorido. É muito de leve, a aplicação é rápida. Eu acho que demora muito mais a conversa, né? Com a paciente, para a gente entender o que ela quer, o que está incomodando. E a marcação do que a aplicação em si. A aplicação é rapidíssima. Preenchimento também é uma excelente opção, né, Pri? E dura até mais tempo. Eu queria que você falasse da duração, do Botox e do preenchimento. É importante, Marge, a gente diferenciar. Porque o pessoal, às vezes, ah, onde eu uso o Botox? Aonde eu uso o preenchimento? Então, o Botox são para as rugas que a gente chama de dinâmica. O que é uma ruga dinâmica? É aquela ruga que aparece quando a gente faz um movimento. Por exemplo, um pé de galinha. Quando você sorrir, o pezinho de galinha aparece. Então, é uma ruga dinâmica. A ruga do frontal, né? Quando você fica espantada, fica aquelas ruguinhas lá na testa. E, nesses casos, nas rugas dinâmicas, a gente usa o Botox. E o preenchimento? Quando a gente vai usar? Quando a ruga já está marcada. Por exemplo, o sulco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês. A gente usa o preenchimento. Já é uma ruguinha que está marcada, né? Às vezes, até, num pezinho de galinha que já está marcadinho ali, mesmo quando você está sem fazer expressão, a gente tem que colocar o preenchimento também. A ruga do que a gente chama do ventríloco, que é aquela ruga que desce aqui, para baixo da boca, a gente também faz, né? Às vezes, o código de barras em cima também é preenchimento. Então, tem essa diferença de onde a gente pode colocar Botox e onde a gente pode colocar o preenchimento. E dura mais tempo o preenchimento que o Botox? O preenchimento de um ano, um ano e meio, e o Botox de quatro a seis meses. Aí, é muito individual de cada um, né? Do metabolismo de cada um, da pessoa. Mas é mais ou menos isso aí, de quatro a seis meses, e um de um ano, um ano e meio. Gente, algumas diquinhas, então, do que é o Botox, do que é o preenchimento, que eu fiz aqui na clínica. Preços diferenciados mesmo. Pode dar uma ligada para você comprovar, conferir. Vem aqui, passa por uma consulta com a doutora Priscila Par, para você ficar mais por dentro do assunto. Se você tem essa vontade, ó, faz, que é muito legal. E a doutora Priscila estava me contando também que tem um método novo, Priscila, que vocês estão aplicando. É o método selado europeu, é isso? A gente está com essa super novidade, o método selado europeu, que veio para inovar tudo aquilo que vocês conhecem de aplicação de criolipólise. Acho que criolipólise, hoje em dia, todo mundo já conhece, né? Uma maioria das pessoas já fizeram. Mas esse método é uma forma de aplicação totalmente diferenciada da criolipólise, associada a outras coisas, né? Que a gente também faz. E que a gente já tem um resultado em 48 horas. Dá uma olhada nas fotos aí, que realmente o negócio é impressionante. Impressionante. Olha que diferença em pouco tempo. Muita diferença. É importante falar que o método selado é uma marca patenteada, né? A gente tem que ter a certificação da clínica, a gente tem que fazer o curso para você aprender a fazer a aplicação, né? Para você aprender a técnica, que é uma técnica totalmente diferenciada para você ter o resultado. Não adianta falar que faz o método selado europeu se não tiver o curso, viu, gente? Tem que ver se a pessoa está credenciada realmente, senão você não vai ter os resultados que a gente está oferecendo para você. Pri, muito legal. Obrigada. E a gente está aqui sempre. Em breve a gente volta com mais novidades aí da Clínica Estética. É isso aí, Maíra. Obrigada, gente. A gente está sempre de olho nas novidades, sempre buscando tudo de melhor para você. Estou esperando você, viu? É isso aí, eu vou dizer o que eu quero.